Dica para chegar à perfeição da pronúncia e delicadeza que você tem. Muito obrigada, muito obrigada pela gentileza. Nós estamos nessa vida em constante evolução, perfeição não existe e todo dia aprendemos alguma coisa nova. Lembrando somente que ser fluente não necessariamente significa que uma pessoa não tenha sotaque, que o sotaque pode sim fazer parte e a gente pode sim melhorar se esse é o nosso desejo. Mas ser fluente significa conseguir se exprimir bem numa língua, conseguir que as pessoas te entendam, conseguir entender outras pessoas e levar uma vida normal naquela língua. Mas vou deixar aqui três dicas de pronúncia para você que deseja melhorar a sua pronúncia. Eu parto do pressuposto que se você deseja melhorar a pronúncia, quer dizer que já tem uma base legal do italiano, quer dizer que já tem um vocabulário talvez amplo, enfim. Então, a primeira dica que eu dou é a seguinte, ouça muito em italiano, ouça falantes nativos de italiano através de filmes, séries, documentários, telejornal, e-books e o que você preferir. Ouça bastante, porque não faça associação da pronúncia com o português. Mas como fazer associação no caso da pronúncia? No caso da pronúncia, você vai notar, ouvindo constantemente falantes nativos, você vai notar que existem sons que nós temos no português e que no italiano, por exemplo, não temos. Ou que existem no italiano e no português não temos. É ali que você vai focar. É ali que você vai tentar prestar atenção quando você for falar. Por exemplo, no italiano não existe o som nasal. Meu nome, Ana. Ana, no Brasil a gente fala Ana. No italiano, um italiano diria Ana. Ana. Então, esse ã não tem. E é A. E assim também com outras palavras. Uma segunda dica é ler muito, mas não somente ler. Leia em voz alta. Mas não somente ler em voz alta. Tente interpretar. Tente fazer de conta que você está conversando com alguém. Tente declamar o que você está dizendo. Por exemplo, eu estava lendo esse livro aqui. Então, em vez de ler somente... Alex entrou silenziosamente com um vassoio de café. Passou gentilmente le tazinho aos seus genitoris. E depois, botou com ela de França. E se insultava o lino. Com um grande rumor de portelana. Lárea era dir poco. Tesa. É diferente. Fazendo assim, você pode se divertir. E não só isso. Você vai digerir melhor a pronúncia das palavras. E como você gostaria de falar quando você estivesse comunicando em italiano. Que entonação você gostaria de dar? Dependendo do tipo de informação. Enfim, é um momento muito agradável para perfeccionar a pronúncia do italiano. E por último, a terceira dica é a seguinte. Grave. Grave você falando em italiano ou você lendo em italiano. Porque muitas vezes, alguns detalhes de pronúncia nós não notamos enquanto estamos falando. Mas nós notamos quando estamos ouvindo. E se você aplica a primeira dica que é aquela de ouvir muito em italiano. Você vai, inevitavelmente, fazer uma comparação. Quando você estiver ouvindo você mesma. E quando você estiver ouvindo um nativo. E ali você vai conseguir perceber quais são as suas dores no que diz respeito a pronúncia de italiano. Onde você poderia melhorar. O que você poderia incrementar. Essas são as minhas dicas. Lembrando também de ir sem pressa. Porque você pode construir uma bela casa com um tijolinho por dia. O importante é que o seu tempo, o que você dedicar para o seu projeto. Nesse caso de italiano, seja um tempo de qualidade. Seja algo que realmente te dê prazer e você faça com o coração. E que não deixe para amanhã que seja algo sempre constante. Espero ter ajudado. Um beijo grande. E grazie ancora. Até a próxima. Obrigado.